Deus te abençoe, Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, graças a Deus, ao que lhe respondeu Jesus, se pode, se tudo é possível, ao que crê, Marcos 9, 23, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, Lucas 1, 37, respondeu Jesus, se crê, eles verais a glória de Deus, João 11, versículo número 40, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que se chamassem no seu propósito, Romanos 8, 28, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, versículo de número 13, todos os dias você nos concede a oportunidade, a benção, a maravilha, a graça da parte dele, de vivermos, de vivenciarmos a cada instante, a cada momento, a vida, a salvação, a solução, as respostas que tanto almejam o nosso coração, olha, busque em Deus, busque no Senhor a saída, a resposta, a solução para a sua vida, em todos os mais você vai encontrar esperança nele, não deixe de certa forma a esperança morrer dentro de você, não deixe a fé sucumbir em você, exceto que os problemas, as dificuldades, as adversidades, elas aparecem das mais diversas formas, das mais inúmeras maneiras para, contra a nossa vida, e a gente fica, meu Deus do céu, até quando Senhor? E você acha que não tem mais forças para continuar, você olha para você, meu Deus, não tem mais forças para resistir, por quê? Porque o problema é difícil, a dificuldade é tremenda, e você fica a se indagar, a se questionar, a começar a olhar para dentro de você, para dentro não, para fora, ver se é o que foi teu fim na vida para merecer tanta situação ruim, difícil, olha, para aí, não olhe para essa perspectiva, não se deixe ser levado por essa forma, essa análise, essa forma de pensamento que você vai só naufragar, fazendo aqui uma correlação de uma linguagem marítima, barco, naufragar, descer as águas, afundar, é assim quando nós permitimos mergulhar nos nossos sentimentos, nas mazelas, problemas, dificuldades que estamos enfrentando, não faça isso, não faça isso, não deixe de maneira alguma essa situação tomar conta de você, tome o controle da sua vida, não deixe as circunstâncias de momento tomarem conta de você, não deixe seus pensamentos dominar você, porque rapaz, no mundo atual que nós vivemos, os pensamentos estão acelerados, já tem até uma tese que se levantou por aí, que é o PSA, não, SPA, é síndrome do pensamento acelerado, porque são tantas informações que nos são colocadas diariamente, você vai nas redes sociais, são as mais diversas informações, são as mais diversas divulgações, e você quer assimilar tudo de uma maneira rápida, é muita informação, e em pouco espaço de tempo, rapaz, aqui a mente, para processar tanta informação, pode dar panha, como se fosse uma linguagem que dá área da informática, da computação, pode dar panha no seu sistema, então, mantém a vida na tranquilidade, procure gerar dentro de você, não angústia, não aflição, mas esperança, 1. Pare um pouco e vá ler, leia, saia, um pouco dessa agitação do momento e pare, fique um momento ali sossegado, só você, e leia, 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 medite, principalmente num livro importantíssimo e fundamental, muitas pessoas que preferem livro de autoajuda, são denominados, classificados dessa forma, livros que, de certa forma, mexem com a motivação, que ele te dá motivação, que gera, de certa forma, perspectivas, futuras, de você acreditar tudo, alguns denominam, classificam como livros de autoajuda, mas eu te recomendo, ajuda do alto, ajuda do alto, ou seja, ajuda de Deus, que livro é esse? É um livro maravilhoso, precioso, que nos conhece pessoalmente, por quê? Porque o dono desse livro foi quem nos criou, que é o próprio Deus, e o livro é a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia de Jesus, medite na palavra de todos os dias, não perca a oportunidade de ler, meditar, se aprofundar, mergulhar nas Sagradas Escrituras, você vai alimentar a sua alma, você vai alimentar o seu espírito, porque ela é pão, ela é alimento para as nossas vidas, né? Jesus falou certa vez, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, a parte A, eu sou o pão vivo, que Deus saiu do céu, quem dele comer, viverá eternamente, ele é o pão vivo, e onde que está esse pão? Está na palavra, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, Deus, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez, versículo 3, então, ele é a palavra, ele é o pão, e Jesus, certa vez, quando estava sendo tentado pelo diabo, lá no deserto, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, né? O diabo chega no versículo anterior e diz, olha, transforma estas pedras em pães, e Jesus rebate, lá em Mateus 4, verso 4, né? Pode ser, irmão, Deus abençoe, não só de bom viver ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então, a palavra, ela nos dá força, ela nos dá fé, esperança, alegria e substância, alimentação, para a sobrevivência espiritual, e consequentemente, para a sobrevivência material, é a palavra, nós somos um ser, alguns dizem, tricotômico, tricotômico, corpo, alma e espírito, e os três estão interligados, então, quando um é afetado, não tem jeito, vai ter reflexos no outro, então, quando a tua alma e o teu espírito estão abatidos, isso vai refletir no teu corpo, na tua carne, no que é visível, no que é externo, mas quando está bem, também, isso vai ser visualizado também, então, o corpo está bem internamente, como se alimentando diariamente, com este pão maravilhoso, com essa ajuda do alto, que é a ajuda de Deus, você tem a oportunidade de mergulhar nesses escritos sagrados, a qualquer hora, a qualquer momento, então, não deixe a oportunidade passar, não é à toa que o Senhor, através dos escritores bíblicos, aconselhou em diversas passagens a leitura e meditação da palavra, né? Durante todo o decorrer do dia, pelo menos ele destaca dois períodos aqui, né? Que é, vou citar aqui dois versículos, diz o seguinte, lá em Josué 1, verso 8, Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo o quanto nele está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meditagem, e Salmos 1, verso 2, Antes do seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei, medita nele dia e nele noite. Então, estar na palavra é a palavra, então, leia, medite, e versículo 3 de Salmos ainda continua, olha, quando a pessoa medita na palavra, ele vai dizer, Salmos 1, verso 3, eu citei o 2, agora o 3, Ele é como a árvore plantada junta com a cor de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja as folhagens, aqui ó, folhinho aqui ó, 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 cuja a folhagem no mostro, e tudo quanto fizer será bem sucedido, próspera lá. Então, reflita a segreda dessas palavras, procure cada vez mais trazer vida para você, vida no seu viver, vida dentro de você, a vida é Cristo, é a palavra. Ele mesmo disse, lá em João 14, verso 6, respondeu a Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por Deus. Ele disse lá em João 6, verso 63, verso 66, que as minhas palavras são luz e vida, é vida, a palavra de Deus. Então, leia, mergulhe na palavra, seriamente na palavra, tenha fé e esperança na sua jornada, de que a situação que você está vivenciando, se não é boa, é ruim, vai mudar, vai se alterar, vai se reverter, e você vai alçar, alcançar novos patamares, novas perspectivas, novas possibilidades na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, na sua trajetória, na sua família, família, família. Deus te abençoe, Deus te abençoe, te convido a refletir nessas palavras, Deus te abençoe, também quero que te convidaram a se inscrever aí no canal Renovo da Alma, tem um botão aí embaixo, inscrever, você clica no botão inscrever, logo para você clicar em inscrever, vai ser apresentado a você um sino, você clica no sino, depois logo em seguida aparecerá a palavra todas, você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal, entra no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos que existem aí para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, frases, palavras de oração, veja como tem o nosso podcast aí no 35º episódio, falando sobre incredulidade, vai lá, confira, seja abençoado, entra, comente, clique no botão compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, dá o like, o legal, o joinha, o gostinho, do OK, ó, nos ajuda a chegarmos a um milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2014, Deus é contigo, leia a Bíblia e lembre-se, lembra-se, Jesus e Chávão, para a parte.